Gente, bom dia! Essa semana, três pessoas, três pessoas no treino, falou que tava com dor no joelho, eu falei que ia fazer um vídeo aí pra vocês entenderem como que a gente fortalece aí o joelho, né? Porque o joelho não é uma musculatura. Então, o joelho, gente, é um caso, assim, sério. Por quê? Muitas pessoas têm problema de joelho. Eu já tive problema do meu joelho de inflamação no ligamento lateral aqui. E eu lembro que na época eu não conseguia fazer caminhada, né? Mesmo porque a musculatura se tava com inflamação, a musculatura estava enfraquecida. E quando a gente faz caminhada, corrida, né? Muita gente corre aí. Natação, por exemplo, ter movimento repetitivo na água. O que acontece? Com a musculatura fraca, você vai piorar a sua inflamação, piorar o quadro do seu joelho. Quando a gente corre, imagina o seu joelho tendo que sustentar o peso do seu corpo natural. E tipo, cinco vezes mais por conta do impacto da corrida, ou de um treino funcional, ou de um treino de salto. Ele tem que aguentar cinco vezes a mais o seu peso ali nele. Então, é importante vocês entenderem que pra gente fazer qualquer exercício saioca, a gente precisa primeiro fortalecer a musculatura. E como que a gente fortalece a musculatura? Pode ser inicialmente, se você é sedentário, com o peso do seu próprio corpo, certo? Que gera resultado, depende da intensidade que você vai fazer esse treinamento. Depende do número de repetições. Se você tá sem carga, por exemplo, fazer uma abdução, você pode fazer a abdução até a sua falha. O que é falha, Vivi? Até a musculatura fagigar. Os exercícios que a gente trabalha pra fortalecer o joelho são vários, tá? Eu já trabalhei com um médico na academia de musculação. Na verdade, ele mandou, o paciente veio me procurar, por quê? Tinha feito cirurgia de joelho, certo? E aí, uma perna atrofia. Simplesmente a massa muscular vai embora e a outra tava lá no normal. Então, eu precisava igualar essa musculatura com essa daqui, depois de uma cirurgia de joelho. Fiz um trabalho bem bacana de recuperação de musculatura da perna, praticamente igualou uma com a outra. E esse médico passou a me mandar sempre os pacientes pós-operatório pra reestruturação da musculatura na musculação, né? Então, eu lembro que eu trabalhava, não trabalhava, por exemplo, cadeia extensora, era só isometria, certo? E quando a gente trabalha com o pé apoiado no chão, é muito melhor. Na cadeia extensora, o pé fica apoiado pra fora, enfim. Então, eu fiz um trabalho diferenciado com carga pra ele, pra realmente ele ter, eu trabalhei nos dois lados, né? Mas pra ele ter essa recuperação dessa musculatura. E o joelho, gente, ele fica no centro da sua perna, certo? E pra todo mundo acha que pra fortalecer o joelho, a gente tem que trabalhar só exercício ali isolado e não. Tem muitos médicos, inclusive, na época que eu estava com inflamação no meu joelho, que eu não conseguia correr e andar e nem fazer natação. Ele falou pra mim não fazer nada, né? Porque ele falou assim pra mim, olha, você tá com dor no joelho, com uma inflamação no joelho, então você não vai agachar, não vai fazer agachamento, não vai fazer exercício. Ele falou isso pra mim. Você não vai dançar, você não vai correr, você não vai subir escada, não vai descer escada. usar, não usa sapato de salto. Eu falei pra ele assim, juro por Deus, gente, eu falei desse jeito. Doutor, o senhor tá pedindo pra eu não viver, né? Porque eu não posso fazer nada, não posso sair do lugar, tem que ficar quietinha. Enfim, eu tentei respeitar, porque na época, né, há muitos anos atrás, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. E aí, eu fiquei um mês paradinha ali, mais quietinha, pra passar essa inflamação, enfim. Voltei no médico, ele simplesmente só me adorou e falou assim, ó, você vai ficar mais um mês e meio, do jeito que eu te falei. Falei, tá bom, doutor, obrigada. Gente, eu saí do consultório, eu falei, meu Deus, eu vou fortalecer minha musculatura, e pronto, essa inflamação vai embora. E simplesmente ela foi embora. Eu passei a ir mais na academia, né, a fazer musculação, a fazer o treinamento de força, pra fortalecer, treinamento de força, pra fortalecer, certo? Então, a gente tem que pegar um pouquinho de carga também. Ó, como eu falei pra você, dependendo da carga, você pode ir até a falha, ou se você tá sem carga, ir em fadiga na musculatura e ir até a falha. Mas o agachamento, que todo mundo acha que não deve fazer quando tá com dor no joelho, é o que você mais deve fazer. Afinal de contas, gente, a gente senta e levanta, não senta? Senta no sofá, senta na cama, senta na cadeira, levanta. Na verdade, é um agachamento. Então, o agachamento faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E ele fortalece, sim, a musculatura que vai proteger o seu joelho. Porque o que a gente tem que fortalecer pra não prejudicar o nosso joelho, pra não piorar o quadro que você tem no joelho, ou contra uma lácea, enfim, uma inflamação de ligamento, ou até mesmo, né, um desgaste. Pra não piorar, não vai curar, mas não vai piorar o quadro do seu joelho, vai deixar você viver bem aí. Fortalecer toda a musculatura da perna, quadríceps. Fortalecer glúteo, todo mundo acha que o bumbum não tem nada a ver com o joelho. Tem sim, principalmente o glúteo médio aqui na lateral, tá? E também, o músculo que é muito esquecido aí, a panturrilha. Você fortalecendo panturrilha, quadríceps, glúteo médio, né, posterior, né, anterior e posterior de perna, você vai estar protegendo o seu joelho, tá? Então, entra aí o agachamento e também entra ali em exercícios isolados. Um exercício isolado que é bem bacana, que trabalha fortalecimento aí, né, da musculatura pra proteger o seu joelho, que trabalha com o glúteo médio aqui, é a abdução. Ou em pé, né, com elástico, eu prefiro em pé, ele pega mais o elástico, é muito potente aí no trabalho de força, ou deitar, trabalhando a abdução lateral, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu coloquei em uma cadeira, por quê? A gente vai simular um agachamento, e se você tá com dor no seu joelho aí, você vai agachar até o limite. Meu filho não sai batendo o quarto, enfim. E isso que eu falo pra ele não fazer barulho, porque eu tô gravando, né? Tem que ele faz, mas é que é adolescente. A gente vai, você vai agachar até o seu limite. Aonde gerar dor, você vai estacionar ali, a gente vai trabalhar a isometria de agachamento. Ah, como que é isso, Vivi? Por exemplo, tô descendo lá no agachamento, coloco a cadeira atrás, pra você simular que vai sentar, certo? Ó, fazendo o agachamento de forma correta, tá gente? Na linha do seu ombro, mais ou menos. Eu peço pra colocar a ponta do pé levemente pra fora, começou uma chuva aqui, tô adorando. Aí, você vai descer, jogando o bumbum pra trás. Veja se o seu joelho está alinhado com a ponta do seu pé. Você desceu com ativação de abdômen, não esquece que eu sempre peço. Você desceu, ah, Vivi, gerou dor aqui. Você vai estacionar aqui. E vai ficar o tempo que você conseguir. Deixa a musculatura queimar, deixa ela queimar, queimar, não aguenta mais, você sobe. Tá? Então, você vai até a falha de onde você consegue, certo? Ah, Vivi, eu consigo descer mais, eu consigo descer até quase sentando na cadeira. Até aqui não tá gerando dor. Então, você vai ficar nessa posição até você não aguentar mais ficar nessa posição. Quarenta, um minuto, um minuto pouquinho. Ai, Vivi, tá queimando muito. Vou subir. Você vai fazer quatro séries, agachando, agachamento isométrico, aqui. Ó, se o seu joelho é até aqui, faz um agachamento encurtado, como eu peço pras mamães aí, que tá corrigindo a sua alhecada, já, assim, não tem problema, vai trabalhar a sua coxa, vai queimar, certo? Se você quiser colocar uma sobrecarga, né, pra trabalhar mais a força da musculatura aí, da perna, você pode pegar um pezinho, ou dois, segurar aqui no peito, e descer até o seu limite aqui, ó, e ficar, fica, fica, vai contando os minutinhos, pra ver quanto tempo você fica de cada série, é óbvio que na primeira você vai conseguir ficar um tempo maior. Então, você vai fazer quatro séries até a falha, tá? Então, passou de um minuto, deu um minuto e pouco, vai, quarenta segundos foi o meu máximo, tá ótimo, faz, pra fortalecer seu joelho, mas faça todo dia esse exercício. Pode fazer agachamento todo dia? Claro que pode, tá? Outro exercício aqui, ó, vocês podem usar até a cadeira, é o elástico, pra quem tem, pode ser esse, ou pode ser aquele maior, deixa que você amarre ele, pra trabalhar, né? E aí, você usa a cadeira como apoio, tá? Flexiona um pouquinho, ó, perninha uma do lado da outra, flexiona o joelho, que vai estar de apoio, pé no chão, ativa aqui, dá uma enclinadinha no seu tronco, pra você puxar na lateral, e trabalha aqui, ó, a abdução. Você pode trabalhar até a falha, você pode fazer, três sessões de quarenta e cinco segundos, entendeu? Faz, vai queimar aqui, a lateral. Você pode trabalhar com elástico, ou se você não tiver o elástico, você pode fazer uma caneleira, ó, com a perna de uma calça, coloca o pezinho aqui, amarra, deitou, e você vai fazer a abdução lateral aqui, tá? Pode ser aqui, ó, a perninha mais retinha, vai puxar, pra trabalhar a abdução glúteo médio aqui, tá? Se você não consegue ficar deitada assim, ou se, pra ficar mais alinhada, você pode deitar a cabeça, ativa seu abdômen, e trabalha, tá? Se você estiver de caneleira, é melhor com caneleira, a gente trabalhar deitado, tá bom? Mesmo porque, ó, o peso da caneleira vai ficar certinho ali, com a perna pra baixo, certo? Então, vocês vão fazer, três séries de cada lado, ou você vai até a falha, ou você faz três séries, no máximo que você conseguir aí, por exemplo, quarenta repetições, cinquenta repetições, vão trinta repetições, vai queimar pra caramba. Aquele treino que a gente fez de perna e glúteo aqui, que foi quarenta, trinta e vinte, deu um resultado incrível aí, na musculatura de quadríceps aí, que a gente trabalhou, e glúteo também. Então, esses exercícios, que trabalham, grande grupo muscular, o agachamento, se você tem dor no joelho, é ele que você tem que fazer, tá? Se o seu médico falar pra você assim, se você tá proibida de agachar, esse médico, infelizmente, ele tá desatualizado. Tá? Ele é das antigas, ele não estudou, não se atualizou, então, o agachamento faz parte da vida da gente, como é que a gente não vai agachar? Então, vai até a sua zona ali de dor, e segura o máximo que você conseguir, fazendo três séries até a falha, e faz esse exercício de abdução também, três séries, uma perna, três séries da outra. Espero que vocês tenham gostado da dica aí, de exercício pra joelho. Não vou fazer junto aqui até a falha, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas você já sabe o que você precisa fazer. Dei dica de dois exercícios, tá, gente? Tem muito mais exercícios aí. E se você quiser incluir a panturrilha que eu falei, que precisa fortalecer também, ó, sobe e desce, sem encostar o calcão no chão, já sobe de novo, tá? O joelho mais esticadinho um pouquinho, pode ser joelho solto, tá? Porque tem muita gente que faz hiper extensão de joelho, e também isso é um problema, tá bom? Fortalece, faz esses três então, panturrilha, três séries de cada, ou quatro séries de cada, tá? Como eu falei no agachamento, pra você fazer quatro séries, até a falha. Faz aí todo dia, você que tem dor no joelho, depois você me conta que se melhorou. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e das dicas. Até o próximo!